Olá galera, Rafa Mito na área aí, trazendo pra vocês hoje um vídeo de como você corrigir o erro que dá no aplicativo da Xbox pra PC, tá? O erro que dá quando você vai baixar e dá um erro e aí você não consegue baixar o seu game pro seu HD ou pro seu SSD e tudo mais. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu consegui solucionar isso, não sei se vai servir pra vocês, isso é uma coisa que serviu pra mim. Eu tinha pesquisado na internet vários outros que tinham outras alternativas que eu testei no meu e não funcionou e aí eu consegui aí de um jeito aí solucionar o meu caso. Não sei se vai funcionar pra você, mas eu trago a solução e resolveu pra mim. Então já aproveite pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações da PC Manada sobre o mundo dos games. E bora pro vídeo! Bom galera, tô aqui na área de trabalho aqui do meu PC, tá? Como eu falei pra vocês, existem vários problemas que gerou, né? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu resolvi esse problema e o que eu fiz pra poder colocar da forma que eu queria, tá? Então vamos lá, como é que eu resolvi o problema? Você entra aqui no aplicativo Xbox aqui, tá? Então, aí aqui vai tá, foi o Guardiões da Galáxia que eu tava atendendo esse problema aqui, que inclusive eu vou trazer a série pra vocês e eu conselho vocês a acompanharem aí, muito maneiro aí que a gente vai fazer. Tá? Ó, incluído no Game Pass jogar, eu já consegui instalar eles, tá? Quando você altera, vou mostrar aqui pra vocês aqui, configurações geral, aqui ó, que nós temos aqui ó, eu já botei aqui disco G, tá? Aqui eu consegui, é assim que eu consegui resolver, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, eu tava tentando instalar no meu SSD, unidade F, tá? Mas eu não conseguia, tava dando erro na hora que você vai baixar aqui o game, na hora que você baixa o game, ele dá erro e não consegue baixar. Aí, então, o que que eu fiz? Eu primeiro deletei o game que tinha que deletar, né? É, instalei ele no disco, um outro disco aqui, e aí consegui baixar. No caso, eu instalei no disco G, não necessariamente foi onde eu tinha instalado o Windows, tá? Eu instalei o Windows no C, mas eu instalei o jogo no disco G, e aí o jogo baixou normal. Mas aí, como é que a gente faz pra mover daqui pro outro lugar? Se você tenta mover o jogo, aqui ó, vou mostrar pra vocês, gerenciar aqui ó, arquivos, mover o jogo lá pra... Ó, já tá na unidade F, tá? Xbox G. Se você tenta mover aqui, alterar por aqui, tá? Você não vai conseguir, vai dar problema, vai dar um monte de erro, tá? Então, como é que você vai conseguir mover o jogo de forma correta? Depois que você instalar na sua unidade, você conseguir instalar o jogo, foi assim que eu consegui, botando em outro HD do meu, né? Você vem aqui e clica nesse ícone de configurações, tá? Aqui em configurações tem aplicativos, e aqui em aplicativos você procura o game que você quer do Xbox, tá? Vou botar aqui Guardiões, ó, da Galáxia. Aí, apareceu aqui. Você clica aqui e clica em mover. Aí é aqui que você vai mudar, tá? Aí, no caso aqui, eu peguei... Já tá no F, tá? Aí aqui, no caso, tava no G. Aí eu botei o F e cliquei em mover. E aí, deu muito bom, tá? Deu muito bom, foi pra unidade onde eu queria, tá? Ele cria uma pastinha lá na unidade onde você quer. Infelizmente, não dá pra você criar uma pasta, né? Mas ele cria uma pastinha chamada Xbox Games, e lá ele joga o game. Ele move o game de uma coisa pro outro. E o aplicativo reconhece de boa que tá na unidade F. Então, é assim que eu consegui instalar o jogo que não tava instalando, mudando a unidade de instalação. E alterando aqui, depois movendo, né? Pra onde eu realmente queria. Que não estava instalando no F de nenhum. Mas na forma de mover aqui, no aplicativo de configurações, a gente consegue. E assim, eu consegui resolver o bug do erro e coloquei aonde eu queria. Eu espero que a Xbox consiga melhorar esse aplicativo pra ficar melhor pra quem assina o GamePacks pra jogar no PC. Bom, galera, e esse aí foi o vídeo. Hoje eu mostrei no vídeo como é que você faz pra corrigir o erro que dá dano quando você não consegue baixar o game, né? Pra unidade de onde você consegue. Aí você só faz trocar a sua unidade, né? Eu acho que algumas pessoas vão ter problemas de trocar a unidade porque não vai ter espaço na outra unidade, né? Então, eu não descobri o porquê que isso acontece no aplicativo. Só os desenvolvedores da Xbox vão conseguir. E também não sei o motivo disso acontecer. Então, é uma pena. Eu espero que o aplicativo melhore e consiga trazer melhores experiências pro usuário, né? Que assina o Game Pass. Mas eu consegui fazer o que eu fiz. Eu mostrei pra vocês qual que eu fiz. Primeiro eu joguei na outra unidade e depois eu transferi pra unidade que eu queria. que eu coloco os meus jogos na unidade do SSD NVMe, que tem um carregamento muito alto, né? São o SSD NVMe, que são os novos, como é que se diz, SSDs que tem no PS5, no Xbox e tal. E eu coloquei um no PC. E era isso, galera, que eu queria trazer pra vocês. Já convido vocês pra vocês assistirem a live que eu vou trazer aí de Guardiões da Galáxia. E já aproveite aí pra você deixar aquele like, maroto, se você gostou do vídeo. Ative o sino das notificações e se inscreva no canal e não perca mais nada sobre o mundo dos games. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, mitos! Tchau, tchau!